Desde que o Plandec foi lançado, o Comitê Técnico Consumo e Turismo reuniu os órgãos federais que teriam algum impacto em serviços que o turista utilizaria durante a Copa, serviços de consumo. Como? Fizemos um planejamento interno nos órgãos federais, cada órgão apresentou a sua ação e nós entendíamos que era necessário buscar articulação também com as cidades-sedes. Era importante que a cidade-sede estivesse atuando junto com a gente e aí surgiu a necessidade de se criar um ambiente de integração entre órgãos e ações. O consumidor turista, principalmente durante esse período da Copa, o que ele mais vai pedir para o Estado brasileiro é preciso do meu problema resolvido. E aí o centro integrado não é um prédio, o centro integrado é uma reunião de órgãos para atendimento ao consumidor de forma rápida e efetiva. Na prática, o consumidor turista vai ter uma porta de entrada através do PROCON. O PROCON já rotineiramente é o órgão de atendimento, ele vai atender o consumidor turista. Vários PROCONs estão se organizando para estar durante a Copa em outros espaços que não só a localização dele, seja em aeroportos, seja próximo a estádios onde serão realizados jogos. Então, o consumidor procurou o PROCON. O problema dele foi resolvido? É da natureza da atividade do PROCON. E se não resolveu? Porque nós temos necessidade de ser rápido. A lei brasileira estabelece que você tem que notificar uma empresa e dá 10 dias para ela responder. 10 dias para um turista que está cobrindo um jogo em uma cidade-sede ou que foi lá para assistir o jogo, não resolve a vida dele. Então, por isso que precisou criar um regime diferenciado para a atuação. A ideia é, buscou um mercado, hotel, companhia aérea, transporte terrestre, não funcionou o órgão que fiscaliza aquela empresa. Não funcionou a Secretaria Nacional do Consumidor para buscar aqui no âmbito federal o órgão regulador também, principalmente o sistema aéreo, do sistema de transporte terrestre e as associações federais do setor hoteleiro. Há um compromisso que foi construído ao longo desses 15 meses de trabalho desse grupo entre as principais associações federais de hotéis, as associações federais de transporte aéreo e cada presidente, principalmente das companhias aéreas que atuam no Brasil, de buscar essa celeridade na solução. Isso não quer dizer que aquele que desrespeita a lei não vai ser punido. Eu acho que o foco está bem claro. O foco é, no primeiro momento, dar uma resposta para quem procurou o PROCON. Uma resposta positiva e resolver o problema dele. Não havendo uma composição, uma solução, será apreciado depois aquela situação do ponto de vista jurídico para ver se é o caso ou não de aplicar uma sanção administrativa. O consumidor no aeroporto. A primeira tendência dele é procurar a própria companhia aérea para resolver. A companhia aérea não resolveu, você tem o PROCON. Todos os aeroportos vão ter postos de atendimento da Agência Nacional, dos PROCONs e muitos deles do próprio Juizado Especial, que aí é um outro poder. A nossa expectativa é que esse acordo de celeridade funcione adequadamente e que a solução seja apresentada. Eu acho que a reunião de tantos órgãos, de as próprias, por exemplo, companhias aéreas que atuam no Brasil, que se comprometeram conosco, é para resolver. Por isso que, também, do outro lado, você tem os órgãos de fiscalização. Porque, se, eventualmente, o diálogo e a solução não surgirem, você terá ali medidas sancionatórias e um juizado para determinar, que tem o poder de determinar liminarmente uma solução. A ideia é não precisar utilizar de todos os recursos jurídicos necessários. Por quê? Vou voltar a salientar. A legislação brasileira estabelece que o fornecedor tem sempre dez dias para resolver um problema, apresentar uma resposta. Então, do ponto de vista jurídico, nós temos esse ordenamento. Nós buscamos, com o Centro Integrado, criar um ambiente diferente para solucionar eventuais casos em um prazo. Por isso que o Ponto Focal está, inclusive, fornecendo celulares e todos os contatos. Haverá plantão na própria Senacom durante todo o processo. Outros órgãos terão plantões 24 horas. Então, a estrutura... Não tem um prazo definido. Nós estamos buscando a composição. No caso de um transporte aéreo, o voo é daqui a duas horas, daqui a três horas, você está ali preparado para resolver isso. No caso de uma hospedagem, as pessoas... Não, amanhã não adianta, eu precisava dormir hoje. Então, essa... Por isso que a operação se resume num pacto, num acordo de integração ali. Porque não adianta. Procurou aérea, aí você fala, meu Deus. Não. A ANAC está ali no aeroporto, o PROCON está ali no aeroporto, para não deixar o consumidor sem nenhum órgão de atuação, ou regulatória, ou de proteção ao consumidor, para resolver o problema. Nós temos uma situação peculiar no nosso país, que um evento dura 30 dias, e que as pessoas vão se deslocar muito entre uma cidade e outra. Não existe hierarquia entre os órgãos. O que teve para a atuação é uma cooperação entre órgãos, locais e federais. Claro que a iniciativa de ação integrada, por exemplo, no âmbito de consumidor, já funciona. Nós já temos a atuação integrada com o PROCON, o Ministério Público, o Defensoria. Do ponto de vista de aviação civil, nós já temos uma atuação da Senacom com a ANAC, discutindo outros temas, com a Anatel. Agora, o atendimento, até porque ele exige uma alteração de prazo, a empresa, juridicamente, legalmente, tem sempre 10 dias. Então, nós criamos um grande acordo entre todos os principais envolvidos para a solução sem horas, atender exatamente à demanda. Vale sempre a sugestão de a gente continuar trabalhando de uma forma integrada entre órgãos locais e os órgãos federais. A atuação de atendimento ao consumidor vai estar, a maior parte delas, nos principais aeroportos das cidades-sedios, próximo aos estádios e nos centros de atendimento ao turista também. Vocês sabem que o Ministério do Turismo tem o que eles chamam de CATs, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Então, os próprios CATs também estarão orientados a essa corrente de solução de conflitos de consumo. Então, por isso que o guia é tão importante. Porque, no próprio guia, que está em português, espanhol e inglês, a gente, principalmente para o estrangeiro que não conhece o modelo de defesa do consumidor no nosso país, ele vai estar orientado a quem procurar naquela cidade. Então, a nossa expectativa é que seja de muito fácil acesso para o consumidor, se ele tiver um problema para o turista, na sua condição de consumidor, que ele busque o acesso ali. E por isso que nós, inclusive, reunimos outros órgãos. Porque, às vezes, o PROCON não está muito visível ali, mas, por exemplo, nos aeroportos, eu não posso falar pelos aeroportos, o doutor Marcelo Guarani está aqui, ele vai falar, mas isso já estava planejado. E, hoje, o que nós estamos fazendo aqui é dando publicidade do que foi feito ao longo dos 15 meses de trabalho, desde abril. Oi? Os guias, primeiro, vão ser distribuídos de forma virtual, pelos aplicativos e tudo. Porque, hoje, inclusive, o turista que vem para a Copa é um turista que vai acompanhar isso de uma maneira muito importante. Nós vamos estar de forma virtual e ele vai ser distribuído nos 12 aeroportos. Vai ser distribuído também nos pontos de atendimento dos CATs, no ponto de atendimento da ANAC, nos pontos de atendimento dos PROCONs. Mas a ideia principal é que a gente disponibilize facilmente esse acesso em todos os sites dos PROCONs. O Ministério do Turismo vai colocar isso no site da Copa, porque tem um site que reúne todos os serviços voltados para a Copa. E ali também vai estar o serviço de turismo. Do ponto de vista administrativo, nós temos aí o atendimento virtual de PROCONs, você tem vários mecanismos. Do ponto de vista jurídico ou judicial, se ele volta para o país dele de origem, estou falando do estrangeiro, o nacional não tem nenhum problema, mas o estrangeiro, e aí você tem uma dificuldade de, por exemplo, requerer danos morais, materiais, porque aí tem que existir uma cooperação jurídica internacional. Por isso que o foco dos órgãos de defesa dos consumidores é buscar a solução rápida naquele momento. Porque os mecanismos tradicionais vão estar disponíveis. E o prazo tem que ser rápido, porque é isso que você acabou de comentar. Muitas vezes o turista passa 12 horas naquela cidade. Então, se o problema dele envolver um serviço que ele precisa durante esse período, ele não tendo uma solução, falar que em 10 dias vai ter uma solução não resolve a vida dele. E por isso que, para gerar uma adequada prestação do serviço, o centro integrado também vai agir com fiscalização. Então, uma coisa é a solução do turista rápida, que é o que ele quer, ele precisa. Outra coisa é, houve descumprimento do ordenamento jurídico brasileiro. Houve infração à defesa do consumidor. Os órgãos vão processar e aí nos prazos legais cabíveis para processar e sancionar. Nós estamos integrando órgãos de várias naturezas, órgãos federais, locais. E estamos criando um procedimento sumário, muito rápido. Porque a legislação tem ritos, tanto para o PROCON atuar, quanto para a ANAC atuar. Nenhum órgão público atua se não for com base numa lei, num procedimento. Não é mera liberalidade. O órgão público não tem essa mera liberalidade. Então, a ideia é... Esse centro integrado, da maneira como ele foi pensado, ele foi pensado para a Copa. Ele foi pensado para os turistas nacionais e estrangeiros que aqui vierem durante o período dos Jogos. A defesa do consumidor já atua integrada. Nós temos um SINDEC, que já nos integra com o PROCON de 400 cidades. Tanto é que todas as demandas dos consumidores individualmente são resolvidas, ouvidas ali pelos PROCONs. E, do ponto de vista nacional, a gente atua com as demandas no âmbito coletivo. Então, para ficar bem claro, essa é uma ação que foi pensada, estruturada para mitigar esses prazos legais, buscando um acordo para o turista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.